Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O comentarista Lédio Carmona, dos canais Sport TV, elogiou a tentativa do Botafogo por Rames Rodrigues, e aprovou a ideia do Glorioso de contar com o astro da seleção colombiana, atualmente no All Ryan, do Catar. Acho que seria um baita golaço do Botafogo, por mais que o Rames já não seja um jovem e tenha uma carreira de certa irregularidade nos últimos anos, acho que faria muita diferença no Botafogo, desde que esteja motivado a assumir esse desafio. Lédio Carmona destacou outro ponto na entrevista que John Textor concedeu ao Sport TV, em que o empresário americano fala sobre a invasão do CT. O que me chamou a atenção foi quando ele falou que o Botafogo deixou de ter a possibilidade de contratar determinados jogadores, por conta da invasão do CT. As imagens teriam viralizado mais no exterior do que aqui no Brasil. Isso é um tapa na cara dos torcedores que fizeram a invasão, porque mostra o tamanho do prejuízo que deram ao clube. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever.